E aí, Redpovo, bem-vindo ao canal Hardware e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa fonte XPG Core Reactor que eu estou prestes a adquirir aqui, bem tentado pela promoção da Kabum, onde ela está por R$ 659,99 e ela vai ser uma das peças da nossa saga para montar um novo computador que vai substituir meu computadorzinho antigo da era X79, é o Xeon, ainda me supri muito bem mas eu quero avançar e avançar junto com vocês, então acompanhe os vídeos do canal, que todas as compras, toda a montagem nós vamos estar postando todos os vídeos a respeito Pessoal, e por que exatamente esse modelo da XPG Core Reactor 850W é o que tem me chamado a atenção como uma fonte de custo-benefício mesmo sendo uma fonte de R$ 659,00, esse preço é um preço promocional e sendo uma fonte um pouquinho mais cara, a gente sabe que para computadores mais modestos, você consegue encontrar fontes até nos valores de R$ 300,00, R$ 300 e poucos, isso é bem possível mas para computadores que tem placas de vídeo mais pesadas, é necessário a gente ter fontes mais parrudas, passando de 600W de potência que nesse caso aqui, por ser uma fonte modular, para ter o C80 Plus Gold, eu vou mostrar alguns outros detalhes para vocês por que que essa fonte por R$ 659,00 ainda está barata, ok? É uma fonte de uma marca bem confiável, a equipe da Adata, vocês devem conhecer, que tem essa divisão a XPG, essa marca XPG vou usar o anúncio aqui da Kabum, que é onde ela está com o preço mais barato do mercado, para vocês entenderem essa fonte, se vocês abrirem, deixa eu ver se eu consigo aqui, achar aqui a Core Reactor, Teclab será que você escreveu Teclab aqui sem olhar? ó, aqui está a Core Reactor 750, 650, eu não me lembro se foi testado que também é 80 Plus, é uma fonte do mesmo patamar, apenas com uma potência um pouquinho menor e se a gente vê os testes que foram feitos pela Teclab, o teste é incrível, galera então, recomendo que vocês assistam, tá? todos esses testes que a Teclab fez com esse tipo de fonte, a fonte passa com todos os louvores e além do certificado 80 Plus Gold, que algumas pessoas já não consideram um certificado tão, assim, validador que traga uma validação tão confiável, mas além desse, ela tem o certificado Cybernetics Lambda que é um certificado que hoje tem um prestígio maior do que o 80 Plus, ok? e lembrando que ela não é 80 Plus Bronze nem White, ela é 80 Plus Gold e o que que o 80 Plus Gold diz para nós? 80 Plus, eu acho que aqui no próprio anúncio deve aparecer o que o 80 Plus Gold diz para nós? se a sua rede é 115 watts, 110, né? o famoso 110, quando ela estiver consumindo bem pouco ela vai garantir 87% da eficiência quando ela estiver consumindo a metade, 425 watts ela vai entregar próximo dos 425, 90% dos watts e o resto vai ser transformado em calor e em 100%, a eficiência é de 87% ou seja, quando você chegar aos 850 watts ela vai lhe fornecer 87% de eficiência sem nenhum problema nos testes ela passou disso, tá pessoal? nos testes ela passa até mesmo desse 100% não é bom você rodar, né? esgoelando a sua fonte e se a sua rede é 230 watts, 240 ela vai rodar com eficiência ainda melhor é isso que nos diz o selo 80 Plus Gold, tá? quer dizer que ela está acima não quer dizer que é exatamente isso mas quer dizer que ela está acima desse valor isso aqui é o garantido, ok? pode ser um pouco mais e aí vem o selo Lambda, tá? o selo da Cybernetics também que garante uma eficiência excelente desta fonte ela é full modular, né? tem várias fontes nesse nível quando você compra fontes mais poderosas acontece muito de você comprar fontes full modular que são as fontes que você pode remover os cabos e você pode utilizar apenas os cabos necessários além de você poder comprar cabos específicos da cor e do tamanho que você quiser e caso algum cabo estraga você também pode trocar muito mais facilmente claro que isso aqui, tá galera? gera um custo maior depois com relação a compra dos cabos os cabos não são baratos e aí eu quero mostrar para vocês o principal isso aqui é o que faz essa fonte ficar barato, galera é isso aqui de todas as fontes concorrentes tem algumas que também tem mas essa fonte tem 10 anos de garantia e além de todas as proteções várias fontes desse mesmo nível tem as mesmas proteções ela tem proteção de sobrecarga, subtenção, subtenção e tudo mais tudo que tem direito aqui PFC ativa e tudo mais mas isso aqui, galera isso aqui, 10 anos de garantia é muito importante para o brasileiro que põe o seu dinheiro aí é muito difícil a gente gastar com uma fonte cara assim a gente sempre tenta comprar os produtos mais baratos o brasileiro tem dificuldade com o poder de compra então assim, tem uma fonte que vai te garantir por muitos anos vai estar com você ali por muitos anos e caso dê algum problema você está coberto, né? nos ajuda a investir o dinheiro com mais calma e vejam as avaliações galera, tudo 5 estrelas então, assim não que são todos 5 estrelas, tá? a maioria é 5 estrelas você pode ver aqui que esse aqui foi 4 estrelas mas mesmo assim eu acho até que esse cara aqui ele se equivocou do que ele estava avaliando avaliou com 4 estrelas deixou na mão ele perdeu todos os dados não parece ser de uma fonte parece ser mais de um SSD ou de um HD de um produto de armazenamento mas enfim vocês veem que a média geral é próxima de 5 estrelas então assim é uma fonte confiável tem todos os louvores tudo é aprovado em todos os quesitos pelos maiores especialistas do nosso país então assim por R$659,00 está barato? não é um barato para o brasileiro, ok? mas está barato pelo poder pelo potencial se você colocar aqui fontes de R$850,00 plus gold além dessa XPZ que está na Kabum a gente vai ter aqui essa Master R$679,00 também na Kabum a Kabum é a mesma Magazine Luiza então tem as mesmas iguais a da Gigabyte que está um preço um pouquinho mais alto aqui tem a mesma fonte por R$700,00 e pouco essa aqui é de R$600,00 olha a EVGA de R$850,00 watts está por R$799,00 a MSI R$799,00 então assim analisando pelo preço qualidade da fonte que já é garantida você vai estar comprando um produto de extremíssima qualidade não sei se eu mostrei aqui acho que não para vocês que os componentes são componentes de primeira capacitores japoneses então assim você está comprando o top do top do top você sabe que é por que ela está barata hoje ela está barata hoje porque a Nidos por exemplo que é a concorrente deve aparecer ela por aqui ela está um pouquinho mais cara porque ela tem o novo plug ela já vem o cabo o novo plug que é para as placas de vídeo mais novas para o PCI Express 5.0 aqui a Nidos 879 está vendo? e a Core Reactor ela não tem só que você pagando mais caro na Nidos a Nidos tem 3 anos de garantia e a Core Reactor tem 10 então assim no fritar dos ovos se você colocar na balança a sua segurança não estou dizendo que essa fonte aqui é ruim, tá galera? fonte excelente também feita pela CWT e a fonte é muito boa passou com todos os louvores também lá na Tech Lab vocês podem assistir mas eu ainda acho de 850 watts não há uma opção melhor do que essa Core Reactor tem opções similares tem opções muito boas tá? muito boas tem muito produto bom aqui nesse patamar tem muita coisa boa são bem caros né? então você compra uma coisa boa mas eu acho difícil algo passar do custo benefício então eu vou adquirir essa daqui e quero que vocês acompanhem aí comigo quando chegar a gente abrir o produto né? depois eu vou fazer alguns testes e ela vai passar me acompanhando daqui pra frente então provavelmente tudo que vocês vão ver do canal depois de eu montar o computador vai estar com essa fonte aí eu precisava até fazer um vídeo falando da minha nova saga né? tentar montar um computador novo que é pra atender a mim e ao meu filho mais o meu filho né? porque ele vai jogar mais e pra mim pra edição e outras coisas de trabalho vai ser o novo computador game que vai ficar aí comigo e a gente vai mexer nele aí pessoal no demais é isso se inscreve aí no canal já estamos com 10.500 inscritos ajuda a gente a crescer aí um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo